Pela primeira vez no programa, Premier Technical Dynamics, uma empresa que está há 9 anos no mercado, pode te oferecer preço legal, porque eles têm muitas máquinas legais para você. Três motivos para você comprar aqui na Technical. Primeiro motivo, 5 anos de garantia na CPU. 5 anos de garantia na CPU. Segundo motivo, cobrimos qualquer oferta, o preço não está bom, traz a proposta da concorrência, nós vamos cobrir, vamos dar 2% de desconto. E ganha um curso básico, que é o terceiro motivo, curso básico instalado no computador. Exatamente. Muito bem. Tecnologia EasyComp. Muita, acho que eu esqueci de falar. Não, não é, não é, não. Mostra ali primeiro aquele preço ali, nós vamos falar desse Celeron 266, certo? Isso. É o Celeron 266, qual a configuração dele? 32 MB de memória, kit de 24 velocidades, 4 SMOD, HD de 3 GB, monitor de 14. Quanto? R$ 1.249. Repita. R$ 1.249. É Técnica, do lado tem, esse é um 200 MHz? 200 MHz, mesma configuração, tá? R$ 999. Quanto? R$ 999. R$ 999 é para você sair correndo de casa e vir para a Técnica ou comprar esse computador que está no preço muito bacana. Essa outra máquina... Esse é um avião. 2.300. É um 300, um Pension 2.300, 32X de multimídia, Fax Mode 56K, monitor de 15 polegadas, 64 MB de memória, HD de 4.3 GB. Quanto? R$ 1.699. R$ 1.699. Comprou qualquer máquina dessa, vai faturar. Mouse, pé de mouse. Vamos dar estabilizador também? Vai dar estabilizador também? Vai ganhar o estabilizador aqui da Técnica. Olha, vai, mostra aí, porque eles têm muitas máquinas, tá? Muitas máquinas para você e num preço legal. Uma empresa que está há 9 anos no mercado, né Douglas? Garantia de 5 anos a CPU. Isso é muito legal. É muito legal mesmo, né? Não é verdade? Com certeza. Muito bem. Agora vamos falar daquela parceria da EasyCamp com a Técnica, que é muito legal. Para você que tem aí um computador em casa, esse computador está parado, você precisa, quer ganhar dinheiro, você pode montar a sua escolinha, certo, Marcos? Ok, vem fazer uma parceria com a gente. Faz uma parceria, é um programa muito legal. Você nunca mexeu em computador. Você conhece pessoas que nunca mexeram em computador. Vai aprender aí, porque o computador é o professor, gente. Que loucura. O computador é o professor. Você vai mexendo, vai aprendendo a mexer, né? Exatamente. Ensinamos todo o trabalho. E vai ganhar dinheiro. Vai ganhar o dinheiro. É mesmo? Mais do que a escola de informática? Qual escola de informática trabalhando em sua própria casa? E olha, você não precisa ser professor, você não precisa entender nada de informática. E pode ser, pode ter uma escolinha, né? Perfeito. E a tecnologia? É, EasyCamp. EasyCamp. A melhor do mercado. A melhor do mercado. Olha o Marcão. Parceria com a Technical. A Technical, olha, ela fica de segunda a sexta, aliás, perdão, de segunda a sábado, das 9h às 20h, domingo das 9h às 16h, na rua Presidente Arthur Costa e Silva, 233 Parque São Vicente, em Mauá. Telefones pra você anotar. 747-1244, 747-2488, 747-4822 e 450-6276. Tem Diadema, São Bernardo do Campos, Zona Leste e Zona Sul. Zona Leste, entregamos em casa o computador. Vem, vem, vem. É technical, vem, não perde tempo.